Música Estamos de volta do último bloco veterinário na geral Não estou aqui para falar contra o Natal Pastor Marcos, André, gostei desse teu ponto aí Mas o que eu levantei foi o seguinte A gente abre, de alguma maneira, algumas exceções Entendemos que existem simbolismos que tem referência Não que sejam, mas que já teve talvez algum tipo de referência pagã Que hoje não tem significado nenhum Algo cultural, tem lá a árvore de Natal Tem a guirlanda, tem gente que vai além Tem a guirlanda que a gente coloca na entrada da porta Que é um portal para os espíritos Já está lá, é para o Espírito Santo no meu Já está lá em casa E as pessoas, enfim, comemoram, botam a luz, fazem a ceia Bota presente e tudo mais E eu levantei, isso tem todo um fundamento religioso Às vezes até pagão E eu trouxe de outra situação que no Brasil se comemora São Cosme e Damião A criançada vai para a rua para pegar balinha Filho de crente, meu Deus, os pais proíbem E os filhos de qualquer maneira eles fogem De alguma maneira eles conseguem alguma balinha Por que a gente tem dificuldade de entender São Cosme e Damião Ainda é muito religioso Ou é mais cultural E mais do que o Natal Porque no Natal existem exceções E talvez em outras festas Que a gente entende como cultural Não existe tanta exceção por lado dos crentes Bom, vou aproveitar então Primeira coisa, quando o povo de Israel sai do Egito Uma das maiores brigas de Deus com o povo de Israel Era a cultura egípcia Eles precisavam arrancar, tirar do meio do povo Algumas culturas que eles trouxeram, pagãs E que realmente confrontavam contra o querer de Deus A segunda coisa é o seguinte A Bíblia diz que nós precisamos ser conhecedores da verdade Quando fala de Cosme e Damião Nós precisamos conhecer quem eles foram A grande verdade é que se pegavam pessoas que eram protestantes Que eles eram protestantes Eram médicos Que ajudavam as pessoas E confrontavam literalmente contra o sistema naquela época Eles confrontavam literalmente contra o sistema Não aceitavam E realmente voltavam para um cristianismo Que hoje se dá a igreja num todo E aí o que acontece? Quando se perdia força por algum critério O que eles faziam? Canonizavam, transformavam em santo E isso trazia a légua daquelas pessoas Que em função da rebeldia que eles colocavam Se destacava da religião Olha que interessante Então eram homens nobres Exatamente Olha que fantástico São Francisco de Assis Tem uma história linda Exatamente O que nós temos que vigiar com relação A questão dos doces É quando eles aproveitam a oportunidade Que nós Por não ter conhecimento de quem eles foram E o objetivo da Anastácia Hoje é uma deusa E na verdade ela era uma protestante Então quando nós conhecemos a verdade E entendemos que ele é Ele não é um doce Na verdade ele é uma pessoa Foram pessoas boas Que usaram a sua medicina Para abençoar as pessoas E que com isso protestavam Contra aquele sistema E no conflito depois da morte Dos dois Então vamos canonizá-los E trouxeram aqueles devotos todos Para si Eu não estou citando o nome da religião Para não haver confronto Mas entende Então o que acontece hoje Hoje o evangelho é a diferença Nós como cristãos Somos a diferença Nós não nos permitimos Ir buscar o doce Que são sacrificados Oferecido A determinadas entidades Que eles hoje colocam Como São Corme e Damião E tem um outro Que tem um nome chamado Doum Que está junto E inserido Para oferecer aquilo ali Em devotação É uma entidade E nós sabemos Que essa entidade Nada mais é De uma situação pagã E diabólica E que isso vai trazer No futuro das pessoas Problemas que Não vai matar Não vai causar Mas que vai trazer Alguns transtornos espirituais Até se converter Vamos dizer assim Só para me concluir Pastor O que acontece Como igreja Eu preciso alertar Dessa verdade É como nós estamos falando Do Papai Noel Eu sou muito radical Num aponto Diz o seguinte Eu fui pobre Nós tivemos uma situação Muito complicada Quando eu era criança E eu me frustrei muito Com relação ao Papai Noel Por que? Primeiro que não tinha Chaminé na minha casa E eu questionava Por que o Papai Noel Não descia pela Chaminé Segundo que o Papai Noel Nunca chegava para mim E aquilo era uma frustração Chegou a colocar o sapatinho Na janela? Sapato, meia Irmão Cheirava bem, irmão Porque cheirava mal E passava direto Com criança Eu acho que não Devia cheirar muito bem Então o que acontece Essa mentira Que o Papai Noel Ele traz para essa criança É onde eu entro no confronto Porque O que acontece A criança menos favorecida Vai ter que acreditar E dar sorte De que um empresário Como esse que você citou aqui Da Rússia Não é isso? Fazia pelos pobres E eu ainda vou Já que é para inserir um pouquinho Mas vamos trazer o seguinte Na cultura Traga Pelo calendário de Natal Pela história Do Deus Da situação egípcia A Samiramis Semiramis Ela fazia com que dava o presente Em função da morte do filho Que foi ela que inseriu A reencarnação Todo um processo Por detrás disso daí Então o que acontece Nessa liturgia Que ela coloca Nós como igreja Precisamos fazer com que O povo saiba Que o fundamento Não é esse É isso que eu quero A minha briga maior aqui Porque o Natal Nós podemos tirar proveito Nós estamos aqui Podemos tirar proveito Até de São Cônio e Damião Não é o problema Desde que nós pegamos As pessoas E expressamos assim Quem eles foram Por que foram canonizados Qual era o objetivo Não é doce Que faz a diferença Então Porque é um distúrbio Entendeu É o desvio Da verdade É isso que me chama E o que o pastor Felipe Até disse Eu achei muito interessante Eu até Vou guardar Ele disse Se o São Bódromo For doado Para a igreja cristã A gente Vai ter que Daqui a 100 anos Dizer Olha O São Bódromo Como é que vai ser isso A gente vai achar Que não há A presença de Jesus Os evangélicos Agora usando aquele espaço Aquilo ali Sempre vai estar Immortificado Como lugar de samba No sentido de Com letras Falando de carne Ou ele vai acabar Depois de um tempo Se tornando de Jesus De fato Entendeu o que estou dizendo São Bódromo É porque senão Vai ficar Não gente Tem que se lembrar Daqui a 200 anos Tem que se lembrar Que lá atrás O Sambódromo Foi usado Para promover A festa da carne É que está o R do Remir Eu só A única dificuldade Que eu tenho Com Cosme e Damião Eu conheço a história De alguns outros Santos católicos Também E A minha dificuldade É o seguinte Primeiro que eu acho Que os bastidores Deveriam ser gravados No comercial Porque é fantástico O que a gente faz aqui É um contrapanho É muito legal Para ir para um making of De final de ano Assim Mas Por exemplo Nós estamos Numa cidade Que se chama São Sebastião Do Rio de Janeiro É uma cidade Que na sua origem Foi consagrada A um santo Mas desde que ela Foi consagrada No seu descobrimento Ao ser descoberta A um santo Já houve muitas Remissões aqui O problema Com o doce De Cosme e Damião É que o doce É consagrado Naquele dia Ele não é Um doce consagrado É uma bala É um biscoito É um pirulito É uma pipoca Mas naquele dia Ele é ofertado A entidade Para ser dado A criança Então essa é A minha dificuldade Se eu tiver Numa reunião Num lugar Onde de repente Eu sei Que determinar O bolo Festa de aniversário A pessoa faz aniversário No dia de Cosme e Damião Eu sei que ela É devota De Cosme e Damião E ela me chama lá Para dar uma palavra Eu vou E aí ela parte o bolo Eu tenho certeza Que aquele bolo Foi ofertado Eu vou abençoar Vou dizer Senhor Eu te consagro Esse bolo E tudo mais Porque eu estou Numa situação Em que eu posso Ser ponte E não parede Eu posso trazer As pessoas Para a luz Mas no mais Eu não deixaria Meu filho pegar E nem sairia por aí Catando bala Dos outros Porque eu sei Que foram Exclusivamente Overtadas A um santo E para mim Não traz Nenhum tipo De edificação Além da palavra De Deus Me dizer Olha por favor Não come nada Sacrificado ao ídolo Não É isso É um pensamento Que a gente tinha falado Aqui em off A história Do Código Damião Todo mundo já falou Aqui E o grande fundamento É esse É oferecido A uma entidade E pelo fato De ser consagrado A bíblia Não fala sobre Como falou A consagração De cidade Mas quando Se trata Da questão Principalmente No conselho De Jerusalém Quais seriam Os deveres Para os gentios Especificamente Aí eles dizem Imoralidade sexual E se abster Da comida Do sangue E sem contar Os acidentes Eu tenho Uma prima Que é paralítica Porque ela Pegando doce De Código Damião Na beira das pistas Espiritualizou Ele espiritualizou Não Assim Acontece muito Por que? Eles atravessam Na rua Sabe No desespero Então a gente Mas saber que hoje Eu vi uma pesquisa Na internet Tem mais gente morrendo Por causa De selfie Tirando o selfie Do lugar Do que Por tubarão Porque tubarão É satanás Esse negócio de selfie A gente está terminando Acreditando ou não Eu queria que cada um De vocês Olhasse para uma das câmeras A gente tem quatro minutos Talvez um minuto Para cada um Fizesse um desejo De Natal Para o pessoal Que está nos assistindo Hoje é dia de Natal Está chegando O pessoal está tudo em festa Talvez você queira ouvir Uma boa palavra Talvez uma pessoa Aquilo que falou Professor Marcos Que eu acho que também Isso não Não vem apagar o Natal Porque uma pessoa Poxa Não tive condições Todavia todo mundo Ganhar presente Não vamos também Só porque o cara Não tem mãe Não vamos comemorar O dia das mães Acho que não é bem por aí Mas tem muitas pessoas Que de fato Estão sozinhas hoje E querem talvez uma palavra Olha E eu queria que cada um de vocês Rapidamente olhasse para uma das câmeras Dessas do lado E desse uma mensagem Professor Marcos Olha para cá E dá uma mensagem De Natal Para o pessoal Bom querido Eu quero Oferecer para você Uma palavra Muito Rema Da parte do Senhor Jesus Quando o Senhor Jesus Diz no capítulo 21 Versículo 22 Do livro de Mateus Assim Tudo o que pedires em meu nome Tudo o que pedires Eu vos darei O Senhor Jesus Ele está muito além Somente de uma festa Então aproveita Essa oportunidade Para dar à sua família O presente Que talvez ela precise É essa palavra Peça ao Senhor Jesus Lá na ceia de Natal Que ele se faça presente Todos os dias Durante todo o ano Num seio da sua família Convide ele a entrar nessa festa Certamente você terá um ano de vitória Um ano de conquista Se é o dia 25 Se é o dia 12 de junho Isso não nos importa O que importa é a presença de Jesus aí Na ceia da sua casa Félio Rapidinho 30 segundos 30 segundos O advento do nascimento de Jesus É o momento marcante Na história da igreja A Bíblia diz que o nome dele Seria Emmanuel Deus dentro do homem Que nessa data de Natal Você e a sua família Possa comemorar Esse grande nascimento Que traz a graça Traz esse plano de salvação Para a nossa história E não apenas Para a igreja evangélica Mas para a tua casa Para a tua família Deus te abençoe Em nome de Jesus Feliz Natal Filipe Sabe por que Que eu comemoro o Natal Porque Um dia Eu não acreditei em mim Eu desisti de mim E descobri Alguém Que não Que acreditava em mim Apesar de mim E não tinha desistido de mim Apesar de mim No dia Que eu me senti Mais sozinho Eu descobri Que na realidade Eu nunca fui Tão bem acompanhado Eu descobri Jesus Se hoje Eu tenho a capacidade De comemorar O meu aniversário Que é uma data Extremamente Irrelevante Por quem eu sou Eu não conseguiria Dedicar Pelo menos Um dia do ano Apenas Aquele que Se tornou presente E vida em mim Quando eu não era ninguém Amém O verbo se fez carne E habitou entre nós E ele nos abençoou Com toda sorte De bênção E eu profetizo Sobre a sua vida Sabe Bênção sobre bênção Um feliz Natal E um ano De 2016 Muitíssimo abençoado Muito obrigado Para a sua audiência Passores Obrigado pelo papo Depois eu dou um presentinho Aqui Eu vou fazer minhas palavras de Isaías O filho nasceu O filho se nos deu O governo está sobre seus ombros Seu nome será maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Hoje ele pode nascer no seu coração É aquilo Não é só no dia 25 não Queridão Dia 25 é um detalhe Todos os dias A gente tem que comemorar Jesus nascer nos nossos corações Deus te abençoe Feliz Natal Comemora com a família Com as pessoas que você ama Abraça Dê presente Coma Vara ceia Faça festa Que Jesus nasceu Deus te abençoe E até o próximo antenado Tchau, tchau Jingo Bill Rock Jingo Bill Swing Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim